O orvalho da manhã, criança, me fala de meu Deus O cantar da brisa mansa, me fala de meu Deus A rola que torturina, me fala de meu Deus Minha vida uma canção ensina A canção que eu fiz para meu Deus A dor do meu irmão, me chora Me fala de meu Deus A alegria que hoje eu vi lá fora Me dê meu Deus A esperança que aqui dentro vai Me fala de meu Deus E bem dentro de minha alma sai A canção que eu fiz para meu Deus O orvalho da manhã O orvalho da manhã